Ô mãe, me arruma 10 reais pra me levar pra escola? Ai, ai, eu vou fingir que nem ouvi. Ah mãe, é só 10 reais, todo mundo compra coisa lá na hora do recreio e eu fico só olhando. Na escola não tá servindo mais merenda não, é? Tá sim. Então pronto, pra que comprar coisa pra comer se a escola dá de graça? Ah mãe, porque comer lanche é mais gostoso. Agora que eu não dou mesmo, você não pode ficar trocando uma comida saudável pra ficar comendo besteira não. Ah mãe, é só uma vez ou outra, não é todo dia não. Hum, sei. Vai mãe, me dá um dinheiro aí. Eu não tenho não. A senhora tem sim, que eu sei. Vai procurar alguma coisa pra fazer e deixa eu assistir minha novelinha em paz. Ah mãe, você ainda tá aqui? Eu tô, e eu não vou sair enquanto a senhora não me der meu dinheiro. Seu dinheiro? Eu não queria cobrar a senhora, eu pedi e a senhora não me deu. Então agora eu vou ter que cobrar o dinheiro que a senhora tá me devendo. Que dinheiro que eu tô te devendo? Lembra não que a senhora me pediu 10 reais emprestado pra comprar ovo? Ah, isso foi semana passada. A avó tinha acabado de me dar aquele dinheiro e até agora a senhora não me devolveu. Ah é? E você acha que eu deveria te devolver esse dinheiro? Claro que deveria. A senhora pegou emprestado, então a senhora tem que me devolver. Então vamos lá. Quem é que paga a luz aqui de casa? É a senhora. Quem é que compra a comida que você come? A senhora. E essa roupa que você tá usando, quem foi que comprou ela? Foi a senhora. Ah, então eu acho que eu vou colocar isso no papel pra te cobrar. Não mãe, a senhora não tá me devendo nada não, tá tudo certo. Ah, que bom então, né? Pra que eu fui emprestar meus 10 reais? Eu nunca mais vou ver. Ah, 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 eu nunca mais vou ver.